Fala galera, sou eu o Kaique e hoje eu tô começando mais um vlog especial pra vocês Quer dizer, todo vídeo é especial, mas esse vlog vocês gostam que eu vou pra rua Mostro um pouquinho da minha vida aqui e eu vou ler um comentário de um seguidor Quer dizer, ex-seguidor, porque ele saiu do meu canal E vou fazer uma análisezinha sobre o comentário dele E é muito interessante porque eu vi coisas boas no comentário Mas também vi coisas que não são tão boas assim E de qualquer modo é aquilo, né? A vida é um grande aprendizado, a gente vai aprendendo e seguindo e ouvindo e lendo e concordando e discordando também Então, vamos lá pro comentário dele, deixa eu abrir aqui o outro celular Cadê? Aqui Bom Enquanto eu tô abrindo aqui, tá tendo a reforma, né gente? Vamos apresentar, eu sou o Kaique Júnior, brasileiro Pelo sotaque já deram pra perceber que nordestino Sou de Aracaju, Sergipe O menor estado do Brasil Na divisa lente, Bahia e Alagoas E hoje eu moro no extremo oriente da Rússia, em Vladivostok Que é uma cidade banhada pelo mar do Japão Eu sei o que é essa gente E a minha vida aqui é uma aventura, né? Eu falo da vida de um estrangeiro no exterior Sou estudante de um curso do qual eu não vou Provavelmente exercer como profissão, que é relações internacionais E é esse ponto que é a base do tema do vídeo Se inscrevam no canal Deem um like Compartilhem Comentem E vamos ao baile Bom O seguidor Eu não vou colocar o nome dele Mas foi no vídeo que eu fiz Mais recente Foi um vídeo do Onde eu leio o e-mail, né? De um menino que ficou com alguém aqui Papapapapapá Meu canal também tem uma vibe de fofocas Eu acho que isso Talvez tenha incomodado, não sei Vou dar uma pausa e começar a ler Porque eu vou ler e vou comentar Ele começou assim, ó Kaique Não acredito que você foi à Rússia Estudar em uma universidade E discorre quase nada de relevância sobre seu curso De relações internacionais Ou assuntos relevantes E tudo o que você faz não coloca excelência Faz um script antes Ensaia Faça cortes E faça uma censura prévia Isso pega mal pra você E para os outros brasileiros Que estão querendo Uma carreira acadêmica Vamos lá Ele falou, né? Que Eu vim estudar aqui RI Mas eu Não estou falando nada que tenha relevância ao meu curso Eu falo de um monte de besteira Vamos falar no popular Que ele foi educado até na escrita Tipo, eu falo um monte de besteira E não falo que realmente Entre aspas Interessa Que é o curso de relações internacionais E que isso Queima Meio que suja Os outros brasileiros Que estão no Brasil Ele Esse rapaz aqui Caiu como uma luva Porque Eu fiz um vídeo Falando justamente Sobre esse perfil de brasileiro Eu vou até acelerar Vou liberar esse vídeo Acho que depois desse aqui Vai ser o próximo Porque É um perfil Muito interessante Que existe de brasileiro Que são os brasileiros Que ficam Na arquibancada ali Assistindo os outros Que vão Não no sentido de ir para trás Perdedor Quem foi vencido Não No sentido assim De Digamos que supervisionando E olhando Se não é onde vão errar Não é onde não vão errar E criticando Resumindo E ele falou sobre que Meu conteúdo Não tem essa relevância E acaba manchando Primeiro Quem chegar aqui No meu canal Esperando Um canal sério No sentido de De conteúdo Acadêmico Que eu vou falar Da grade curricular Sempre Que eu vou Dar pontos Sobre estudos Não é a vibe Do meu canal Eu sempre tratei De Vida No exterior E curiosidades E coisas do tipo Que Que você Consegue ver Um ponto social O pessoal Venda De vida Social Eu trato Sobre pessoas Pessoas do dia a dia Pessoas comuns Eu tenho aqui Histórias sérias Aqui eu tenho História de drama Aqui eu tenho História de futilidade Besteira Também Porque o ser humano Tem seu lado Fútil e besta Então Não crie Expectativas Quem chegar E me decepcionei Estou saindo Do seu canal Se decepcionou Porque quis Que eu nunca Prometi Nada Nada Nesse nível Acadêmico Aqui E já vou Dizendo pra vocês O mundo Pode dar voltas Se o mundo Der voltas E um dia Eu me tornar Essa pessoa Tão séria Acadêmica Beleza Vocês vão ver Isso aqui Mas no que eu vejo Hoje Na visão que eu tenho De mim Hoje Eu já fui Alguém mais sério Inclusive Incrível que pareça E não era eu Isso não vai ser Teimando o meu canal Com relação A Porque Assuntos relevantes E faz Ele colocou bem assim Relevantes né Faz um script Antes Ensaia Faça cortes Faça Censura prévia Isso pega mal Pra você E pros brasileiros Que estão tentando Ter uma vida acadêmica Eu não tenho Compromisso Nenhum Com brasileiro Que está tentando Vida acadêmica Em lugar nenhum Eu não sou pai Eu não sou mãe Eu não sou responsável Por ninguém Então Não coloque em cima De mim Um peso De uma forma De brasileiro De não brasileiro Tudo que eu não estou aqui Dizendo que eu estou falando Em nome de ninguém De ninguém Vim aqui Tive as pessoas Que me ajudaram Sim Ninguém consegue Nada nessa vida só Mas a responsabilidade Emocional Mental Física Social Toda da minha vinda Chegar de permanência aqui Depois de Deus Do meu pai né Meus amigos Pessoas realmente São comigo no dia a dia É só nossa E minha Então eu não estou Dizendo que ninguém é assim Eu não estou falando Que o que eu faço aqui É generalizado Então Esse papo Ai Que a fama dos brasileiros Gente Conversa fiada Conversa fiada Cada um faz a sua fama No local que chega Quando alguém chega Eu chego no local E alguém diz Ah brasileiro é isso Já dou um corte logo E eu já digo O que você aprendeu De brasileiro até hoje Desaprenda agora Me conhecendo E é assim que a vida funciona Com relação A falta de excelência Eu entendi É porque meus vídeos Não tem corte Meus vídeos Não tem Uma edição Prévia É Esse é o estilo Do meu canal Eu aqui Trabalho Né Eu vou falar rapidamente O resumo Do que eu faço aqui Pra Algumas pessoas Entenderem o estilo Do canal Eu trabalho Basicamente Cinco horas diárias No Orosfo É um trabalho online Eu trabalho Alguns dias No restaurante Brasileiro Aqui Eu Tenho uma vida acadêmica Que eu também não posso Abandonar completamente Ou seja Tem dias que eu não durmo Tem dias que eu durmo Quatro da manhã Eu adoeço Porque eu sou ser humano Eu tenho toda Uma rotina E toda uma coisa Que eu consigo ainda Ter um canal Mesmo assim Então Outro ponto Dificilmente As pessoas vão ver No meu canal Eles são Muito bem elaborada Cortes Porque eu não tenho Tempo pra isso Não sou de família rica Não sou nem de família Classe média No Brasil Porque aí se fosse Eu mandava pastar Todos os trabalhos Que eu tenho E eu ia sentar Pra fazer um vídeo editado Com montagem Até drone Em helicóptero O que vocês quisessem Assim Os que vocês Que reclamam Mas eu não tenho Mas estou aberto Pra uma parceria Se a pessoa As pessoas que se incomodam Com a falta disso Quiser pagar pra mim Por mês Um editor Eu estou aí Meu e-mail é Amigo da Rússia Arroba de meu ponto com Então é só escrever Que eu estou aceitando E não vou fazer script Já fica muito claro Isso Bom Você tem um histórico De professor no Brasil Não sei De onde ele Estou aqui Esse histórico De professor Eu acho que ele Assistiu o canal No metaverso Mas tudo bem Você tem um histórico De professor no Brasil Cadê? Porque está Pequena a letra Mesmo não sendo De nível universitário Se propõe A fazer conteúdos Tão pobres Intelectualmente Eu sinto vergonha Por você Eu acompanho Seu canal sempre Não acho que acompanha Não Mas tudo bem Na esperança De que você amadureça Você não é mais Um adolescente Mas se comporta Como um Envergonhando A classe acadêmica Estudando Antigo brasileiro Ai meu pai É ódio É zorra total Está perdendo aqui É Oi Cadê? Não procura melhorar E você Não procura melhorar Sua dicção Também Eu nem tenho lido Isso que ele achou Ruim da minha dicção Ai eu tenho Dicção tão ruim Assim é gente Sério Pera Deixa eu te abrir aqui Vamos ver onde eu vou sentar Ah já sei Deixa eu ver Que ele é um Ele é coach A minha vida vai mudar Depois desse meio Eu não tinha visto Que ele tinha falado Até da minha dicção Pera Oi Será que ele vai achar ruim Que eu uso ônibus Também Vou ficar em pé Vou sentar É senta levanta Senta levanta Safadeza Fala né Pera Pera Ele vai morrer Quando eu vejo esse vídeo Mal editado Assim Pera Aí ele colocou assim É Sinto vergonha Eu acompanho seu canal Na esperança Que você é uma adolescente Você não é mais um adolescente Isso eu concordo Às vezes eu sou muito infantilizado Mas aí É um problema meu Que eu tenho que trabalhar Se envergonhando Aí botou E você também Não procura melhorar Sua dicção Ó Eu não tenho problema nenhum Com minha Dicção Eu acho assim Que a perspectiva Que você tem Com relação a mim A visão que você tem As coisas que na sua mente Você criou pra falar Com relação a minha pessoa Deve ter alguma coisa Que tá incomodando Eu não sei se você tá relacionado Ao meu sotaque Porque a minha dicção Pelo pouco Que eu acho É uma das únicas coisas Que eu tenho Eu consigo falar Algumas palavras De forma Sei lá Fluidas Normais Eu não vejo problema Na minha dicção Errar a gente erra Às vezes Você fala umas coisas Mas enfim Mas tudo bem Queria ouvir a sua dicção Mas vamos lá Tá Aí ele botou bem assim Aham Cadê, cadê, cadê Mas a questão É que você é inteligente Obrigado Fanpater Simpático E de boa índole E tu vai ver uma porrada Aqui com elogia Muito assim Honesta E de energia boa Ou seja Eu sou uma pessoa incrível Pelo que ele tá descrevendo Mas sou fútil É isso Deixa eu ver Mas desperdiçar As oportunidades De crescimento A nível pessoal O universo Depois cobra Primeiro Cada pessoa Tem uma visão De desenvolvimento Pra si O que você tem Como crescimento social Eu imagino que é Que eu vi que ele tá em presa Eu acho que Sabe aquelas pessoas Que acham que você Tem que fazer seu milhão Você tem que ser uma pessoa Com um doutorado Mestrado Isso não é minha perspectiva De vida Não é o que eu tenho Como crescimento Então se você acha Que isso é algo Que é bom pro futuro Que todo mundo tem que ter isso Mano, segue pra sua vida Não cobre de quem Não tem nada a ver com você Se você não gosta do curso Procurar se fazer uma faculdade De artes cênicas Ou de teatro Ou de produção teatral Enfim Coisas que você realmente gosta Porque dá pra notar Que você É dessa vibe Do mundo artístico Ah, já entendi Acho que tem até um viés político Aqui na cabeça dele Faça o que você gosta Aquilo que você sabe fazer De melhor Estude na área Pra você ter destaque Mano Faça Estude Procure Isso quem tem que decidir Sou eu Eu vou dar uma dica Pra você também Que o universo Depois não vai cobrar de você Como você falou Se você seguir essa dica Já que você me deu Eu vou te dar também Aprenda a cuidar de uma coisa Chamada vida Cuida mais da sua vida Mano Sabe Foque mais em você Não ache que porque você tem Algum dinheirinho Caso você tenha Ou porque você vai ter Uma formação acadêmica Você é uma pessoa Foda Você é interessante Talvez você seja Um maior Bosta pra algumas pessoas Ou alguém muito interessante Talvez Isso é relativo Ou talvez você seja Alguém que Por exemplo Se eu saio pra um local E alguém me conta De desenvolvimento pessoal Porque eu conquistei Isso tudo Eu tenho interesse zero Desse tipo de pessoa Porque Porque Não sei Acho que cada um tem sua vida Cada um Cuida da sua vida Como ela quer Cada um segue Faz o que ela quer Então isso aqui Tudo que eu tô lendo Pra mim Concordo com relação A maturidade Tem coisas Eu até Você falou um negócio Do universo Eu lembrei que Eu já julguei Algumas pessoas Pra mim Que tem um conteúdo Que eu dizia Nossa que conteúdo Infantilizado Tudo Só que eu nunca cheguei Pra importunar A pessoa Ou pra comentar Um monte de coisa Misturando elogio Com crítica Assim E tal Não Eu só não sigo Mas como você já falou Eu vou ler Deixa eu ler Ele falou umas coisas Isso será importante Pra você É o que você acha Em algum momento Da sua vida Mas seja mais ponderado E menos infantil Sucesso em seus empreendimentos Mas estou me despedindo Do seu canal Tchau Através dele Soube das bolsas Me inscrevi Pra um mestrado Busque excelência Em tudo que faz Que fizer Um abraço Oh querido Um abraço Muito obrigado Por você ter Acompanhado O meu canal E eu fico feliz Que você encerrou No começo Que eu tava lendo Eu tava pensando Assim Que sempre um comentário Meio que mexe com a gente De alguma forma Se não Não estaria gravando o vídeo Não sei qual Que eu tô nisso Mas quando encerrou O vídeo Que você falou Vi como fazer o mestrado E me inscrevi Fico feliz Sabe Que essa pessoa Que envergonha A classe estudantil Que essa pessoa Que não tá fazendo O curso Que se inscreveu E tudo Ajudou A você na vida A fazer o seu mestrado Já que isso é tão importante Pra você Uma formação acadêmica E você usou De si E da sua vida Eu não sou embaixador Do Brasil Ter um canal Não significa Que eu não sou Ser humano Então cada pessoa Tem a sua faceta Tem as suas cores Tem a sua personalidade A minha A minha não é igual A sua E tá tudo bem com isso É uma coisa que Você me lembrou Uma pessoa Uma experiência Que eu tive Pra encerrar o vídeo Já já Gente Foi bom Esse comentário Não foi ruim Foi bom Pra abrir cada vez Mais os olhos Uma vez Não sei quanto tempo Você que comentou Isso acompanha meu canal Mais uma vez Eu estive em Berlim Tive a oportunidade De ir pra Berlim E nesse meio do caminho Eu encontrei uma carioca Fofíssima Linda Uma menina incrível Percebei o que era brasileiro Me parou E falou Bem assim Você tá indo pra São Paulo A gente se encontrou Na conexão No Marrocos E eu falei Sim Aí ela disse Você sabia Que a gente tem direito A hotel Aí eu falei Não Porque a gente Tava na conexão De 18 horas E eu ia esperar E ela disse Sim Eu li a passagem E como eu não tinha Comprado minha passagem Eu não tinha visto Ela falou Quer que eu te ajude E ela me levou E ajudou E a gente encontrou Mais outro brasileiro Dois alemães Juntamos um grupo E ela ajudou Todo mundo Porque ela era Fluenta em inglês Nesse meio do caminho Ela encontrou Apareceu Uma outra brasileira Que essa brasileira Se encaixa muito No seu perfil Lendo seu comentário Eu lembrei dela Ela Se juntou a nós Eu via na cara dela Que ela tinha um Sabe aquele brasileiro Que se sente Um pouco mais interessante Do que os outros Por ter alguma coisa Ela tinha um perfil Assim De uma brasileira Diferenciada Ai eu não gosto De bagunça Eu não gosto De misturar Com brasileiros Aquele Típico pessoal Que você vai encontrar Muito Inclusive Quando fizer Essa mestrada Aqui Você vai encontrar Esse tipo De pessoas Se você não For uma delas Que eu também Não posso te julgar Por letras Só né Dá pra perceber Um pouquinho Mais ou menos Da sua linha Do pensamento Mas eu não posso Fazer um julgamento Pesado né Você consegue mais Porque me assiste mais Mas você tá atrás De um De um Alogo De uma empresa Então eu não consigo Fazer uma leitura Maior de você Enfim Ela Usou da informação Da menina E da nossa Conseguiu fazer O cadastro dela No hotel E saiu E daí Ela falou Ai Desculpa É que eu tenho Que pegar Minha bolsa E tal Tchau Deu nem beijo Minto Tchau Saiu Aí a menina A legal A carioca Que me ajudou Falou bem assim É mentira dela Nós vamos pro mesmo lugar Ela que não quer Andar com a gente O que foi que aconteceu Ela não conseguiu Resolver sozinha Aí precisou Uma outra informação Ela nos encontrou De novo Colou de novo Almoçou Na nossa mesa Foi bem Judas Ela almoçou Na nossa mesa Juntos Comemos juntos E todas as vezes Que ela tinha a resposta Do que ela queria Ela vazava E ela fez isso Até ela conseguir Chegar no hotel E dormir Porque as pessoas Ali ao redor Serviam pra isso Entendeu Pra ela Talvez Eu não sei Se ela tem alguma Expectativa mais De que as pessoas Sustentam o perfil Dela pra ela andar Não sei Não sei o que ela queria Quer dizer Sei Ela queria Ajuda Mas ajuda Sem vínculo Nenhum Sem reciprocidade Aí quando você Falou sobre isso Eu lembrei Sabe Eu achei interessante Você falou Me inscrevi na bolsa E parti Que bom querido Quando você precisar Pode voltar aqui no canal Pode dar uma olhada Vai ser Número Vai ser Eu tenho Pessoas que gostam De mim Do canal E dessa estrutura Disso aqui Como isso aqui funciona Essa é a minha vibe Isso é o que eu escolhi Pra minha vida E é assim Então Qual é O que é que eu quero deixar Agora Fechando Esse comentário Para você Que está assistindo Esse vídeo Principalmente Para os que vão morar No exterior Chegar mais perto Vocês vão encontrar Muita gente Nessa vibe Vocês vão encontrar Pessoas que vão Cobrar de você Que vão Exigir uma postura De você Decidir Sair Morar no exterior Vai levantar Muitas críticas Vai levantar Gente Dizendo Ah Você deveria fazer isso Porque fulano Não tem oportunidade Inclusive jogar Nas suas costas O peso De Sei lá Do tipo De pessoas Não estarem conseguindo E você está conseguindo E não está Dando jus Fazendo jus Aquilo que conseguiu Bom Já vive muito Embaixo Do que as pessoas Pensavam de mim Do que as pessoas Achavam de mim Do que as pessoas Esperavam de mim Mas esse tempo Na minha vida acabou Tenho personalidade Infantilizada Tenho Quem tem que tratar isso Eu Tenho minhas responsabilidades Ao mesmo tempo Que tenho Personalidade infantilizada Tenho Estou vivendo Minha vida De forma infantilizada Pode ser Mas é assim Que eu sou É assim Que Eu sei Que eu preciso mudar E eu vou mudar Dentro do que eu me sinto Confortável No meu tempo Para mim Ser adulto Ser responsável Não significa Você ter um mestrado Você ter um doutorado Você ter um apartamento Já chegar Já chegar nos seus 30 anos E já ter um carro Uma casa Eu não tenho nem vontade De ter carro Já começa daí Casa Talvez Casa já tenho Na verdade E o que não me muda Que não mudou Nada na minha vida Nada No sentido Só de dar o conforto De eu não ter que estar Pagando aluguel Mas tirando isso Não me tornou Nem melhor Nem pior Nada Nada Então É Fica o recado Eu sei que O último vídeo Foi um pouco pesado Mas meu canal Não é para crianças Meu canal é para adultos E adultos Fala a verdade Mentem Namoram São fiéis Traem Comem Dormem Transam Não transam São evangélicos São católicos São bandistas São ateus São pessoas Com várias facetas Com várias personalidades E na vida real É isso Então eu sei Que muita gente Está chegando Gente nova no canal E algumas pessoas Estão se decepcionando Um pouco Porque estão esperando Um conteúdo Igual a muitos outros conteúdos Que tem aí Com aquela coisa Com muita pompa E papapá Não Aqui Você vai ter o mais próximo Vou botar sempre Eu estou no Gravando Então não é vida real 100% Mas o mais próximo Da realidade Vocês vão encontrar Nesse canal E é isso Então se o formato Eu sempre digo isso Um amigo meu Me aconselhou uma coisa Nunca esqueça de cair Que não fala isso Porque as pessoas Podem tirar você Como arrogante Mas é uma coisa Que depois eu repensei E digo não Eu digo sempre Para o pessoal Não gostou Do meu conteúdo Vaza Beijo Tchau A porta da rua É serventia da casa Para quem não gosta Eu não fico à vontade No local Eu não me sinto bem Então meu canal É Para quem gosta Eu não vou fazer Teatro Eu não vou criar um personagem Para conseguir agradar Boa parte do público Eu amo o público Que eu tenho E eu vou atrair Mais pessoas Igual ao público Que 99% É público que gosta De mim Como eu sou Do meu canal Como eu sou Então galera Quem chegou aqui No canal E está esperando A coisa Ah É um conteúdo Super acadêmico Infelizmente Esse não é o local Para você Mas quem está esperando Vida real na Rússia Seja bem-vindo Eu vou estar aqui Sempre tratando Assuntos interessantes Falando sobre Várias coisas Mostrando para vocês Olha Que coisa Tipo assim Para ter cuidado Que a porta é lá Por dentro Então é isso pessoal Fico por aqui Eu queria ler Esse comentário Pedaço por pedaço E falar para vocês Que Essa É a nossa vida No exterior E Como brasileiro Estudando na Rússia Tendo canal no YouTube Eu constantemente Me vejo Com Com cobranças E com comentários Positivos também Mas é bom Deixar muito claro Para vocês Que Que a vida é essa Cuidem da saúde Mental De vocês Cuidem de quem vocês são Tenham a sua personalidade Aprendam a se entender A se conhecer Ouvir Li o comentário Dele Todo É muito interessante Que às vezes A gente ouve elogios E críticas Que parecem Ser críticas Construtivas Mas às vezes Elas carregam Um peso E jogam A responsabilidade Em cima de você De uma forma Sabe? De uma forma Sutil Bom Olha a neve Derretendo lá fora O dia Como estava Falando Você toca Bem ensolarada Né gente? Bom pessoal Deixem um like Nesse vídeo Comentem aqui embaixo Quanto tempo Vocês estão no canal O que vocês gostam De ver aqui Quais os vídeos Que mais vocês curtem Se vocês gostam Dessa vibe Qual vídeo Se vocês gostam Da série de fofoca Se vocês não gostam Da série de fofoca E se cuidem Beijo no coração Fiquei com Deus Da Zidane Ah Não fiquei triste Viu gente Pelo amor de Deus Mas eu achei Muito interessante Deu 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 um atum Aqui Sabe aquele Comentário que faz tudo E você diz Opa Vamos Discorrer sobre ele E é isso Lembrando Não estou aqui Pela universidade Estou aqui Por estar na Rússia RI é um curso Neumana Foi o que eu achei Por que que eu não escolhi Arte Por que que eu não escolhi Tudo Eu poderia até justificar Mas o resumo é A vida é minha Eu escolho o que eu quiser Pode parecer rudo E grosso Mas é verdade Tipo Ai fulano Por que você cortou Esse cabelo O cabelo tão bonito Por que o cabelo é meu Nossa Porque você é gorda Sei lá Você poderia por saúde Eu sou gorda Pelo motivo Que a vida é minha O corpo é meu E acabou Ah por que isso Pronto Ponto Acabou Sabe aquela entrevista Da Gal Eu já dei Tchau Eu ia falando ainda Que a mulher fala Ah você é discreta Com sua Sexualidade Aí Gal fala Não falo E pronto Gal gosta Não falo Ponto Ela Posso terminar A pergunta Ela falou Não Foi muito interessante Aquela postura Sabe De você saber Dizer não Para as pessoas Então Esse sou eu Gosto de vocês Comentam com a companhia Com a galera Que eu já conheço Pelo Nicknaven Que me inscreve Que tudo Espero que gostem de mim Como eu sou Porque se for gostar de mim De uma forma Como a que eu não sou Não é bem vindo Na minha vida É só Me abandonar Porque eu não copo Que ninguém se mode No que eu gosto Para eu estar com a pessoa Eu gosto das pessoas Como elas são Beio Beijo no coração Tchau tchau E outra gente Não quer dizer Que tem que concordar Com tudo não Que eu penso Não gostou do meu conteúdo Eu entendo Eu curo um canal Que gosta E assim Eu abandono Os canais também Mas eu nem comento Eu só abandono Saio quando eu não gosto Tchau Chega Falei muito Paca